Música Hello my students! Estamos então aqui com as atividades complementares do PET 2 do primeiro ano do ensino médio ou novo ensino médio, como diz o meu caso, né? E das atividades de líquida inglesa, ok? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, nós vamos ver essas explicações aí de como vão ser esses exercícios. Vamos lá então, né? Vê como é que vão ser essas atividades aqui. Lembrando que as atividades complementares valem 3 pontos. Então, se vocês somarem aqui e ver que tem mais de 3 pontos, na verdade vocês vão ver 9 pontos aqui. O que eu vou fazer? Eu pego o número de pontos total, né? Divido por 3, né? Porque são 9, divido por 3, 3 pontos. Tá bom? Seria isso. Só o pessoal não ficar viajando. Coloca então o e-mail institucional de vocês aqui, o nome completo e a série aqui, né? Primeiro, aqui é novo ensino médio, tá? 1, primeiro novo ensino médio, 3, tá? Gente, ensina uma coisinha pra vocês. Eu só gosto de usar, só uso o Classroom no computador. Eu não gosto de usar no celular, acho muito chato, muito pequeno, as coisas, não gosto, tá? Isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Cada um faz do jeito que quiser achar melhor. Vou dar uma dica só pra quem estiver no computador, estiver usando o computador, vocês podem fazer o seguinte. Lá embaixo no teclado, no lado esquerdo, a última tecla lá, é a tecla Ctrl, que vocês usam no Ctrl C, Ctrl V, né? Pra poder copiar e colar, né? Você mantém essa tecla pressionada, essa tecla Ctrl, você vai mexer no mouse, ó, e o mouse vai aumentar, ó, ele pode aumentar pra caramba, ó. Ele aumenta aqui o tamanho, tá certo? Então, pra quem não tá conseguindo ler direito, a letra tá pequenininha aí, é só aumentar aqui, tá certo? Não sou eu, não. É o Google que não tem como aumentar a fonte, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Times, horas, what time is it? Lá no classroom, no patch, tem lá algumas coisas sobre horas, mas não tem ensinando, né? Quem não sabe falar as horas tudo, eu peguei e resolvi colocar aqui pra vocês, pra vocês aprenderem, quem não sabe, tá? Nós temos dois jeitos de falar as horas, tirando as horas exatas, né? As outras, a gente tem duas maneiras. Vou ensinar as duas maneiras e vocês vão fazendo os exercícios também com as duas maneiras, tá? Então aqui, what time is it? It's one o'clock. Então é uma hora, tá? É, it's one o'clock or, it's one, it's five after one. Os dois jeitos, it's one o'clock, tá? Esse or aqui significa ou, tá gente? Ele não faz parte não. Só tem gente que vai querer escrever lá, ó. It's one o'clock. Um, zero, cinco. Esse zero aqui, ó, é o ou. Não parece a letra O? Ou. Então, one o'five. Então, do zero um minutos até o zero nove minutos, eu vou usar one o'one, one o'two, one o'three, one o'five, one o' one e assim por diante. Tá certo? O outro jeito de dizer, gente, é fácil também, ó. It's five after one. Quantos minutos que passaram da uma, que estão depois da uma? Cinco, né? Então, it's five after, que é depois, one. Bem fácil, né? It's five after one. Um, cinco, depois da uma. E assim com qualquer um que for com cinco, tá, gente? Cinco minutos. Se for sete horas e cinco minutos. It's five after seven. It's seven or five. Tá certo? Então, é só trocar aqui e só trocar aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil. It's one, ten. Or it's ten after one. Né? Uma e dez. Ou dez depois da uma. It's one, fifteen. Or it's a quarter after one. Or quarter after one. O que que acontece aqui? Uma e quinze. Normal, né? One, fifteen. Agora, esse aqui, ah, mas ficou complicado. Não ficou, não, gente. Se vocês pegarem um relógio, assim, dividir ele, assim, no meio. E depois, assim, perpendicular, assim. Você dividir ele em quatro partes. Se você anotar, vão ser quinze, 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 quinze. Não é? Quatro partes de quinze. Se você pegar a primeira parte ali, que vão ser quinze minutos, ele vai ser um quarto da hora. Então, por isso que tá aqui, ó. It's a quarter after one. Um quarto depois da uma. Tá bom? Toda vez que for quinze, você vai começar com essa expressão aqui, ó. It's a quarter after. Tá? E aí, coloca a hora que for. Se for two ali, it's a quarter after two. Duas e quinze. Se for oito e quinze, it's a quarter after eight. E assim por diante. É bem fácil, tá, gente? It's one twenty or twenty after one. Uma e vinte. Vinte depois da uma. Bem fácil. It's one twenty-five or it's twenty-five after one. Uma e vinte e cinco. Vinte e cinco depois da uma. Mesmo esqueminha. Agora aqui já muda, ó. It's one thirty. Né? Uma e trinta. One thirty, né? It's half. Não é half, tá, gente? Half after one. Tá? Half after one. Então, o que que é half? Half é metade, gente. Half of a watermelon. Metade da melancia, por exemplo. Tá? Então, tudo que vai falar metade, entendeu? Eu uso half. Então, metade depois da uma, não é? Se você pegar o relógio lá, né? Dividir ele no meio ali, trinta minutos, né? Metade. Ok? Se for, por exemplo, nove e meia. Sempre a mesma expressão, ó. It's half after nine. Se for dez e meia. It's half after ten. E assim por diante. It's one thirty five or it's twenty five to two. Opa, já mudou aqui, professor. Por que que mudou? Se vocês pararem aí pra pensar, vocês têm o relógio, né? Ali redondinho e tal. Você chegou no trinta. Quando você vai chegando no trinta e um, trinta e dois, trinta e três, e assim por diante, ele não tá chegando mais perto da próxima hora? Não é? Nós dizemos isso também. Então, se ele tá chegando mais perto da próxima hora, eu posso dizer que it's one thirty five or thirty five, um oitenta e cinco, normal. Ou, or, eu posso dizer it's twenty five to two. São vinte e cinco para a próxima hora aqui que two, duas. Ok? Se você colocar vinte e cinco aqui, vai dar sessenta. Né? Fechou aqui com sessenta. Né? Porque são sessenta minutos, uma hora. Então, tá chegando próximo das duas aqui, só que faltam, então, vinte e cinco minutos para as duas. It's twenty five to two. A mesma coisa aqui. It's one forty, um e quarenta. It's twenty to two. São vinte para as duas. It's one forty five, um e quarenta e cinco. Usei o mesmo índice a quarter, só que agora é two, não é after. Porque é um quarto para as duas. Faltam quinze para as duas, falta um quarto para as duas aí, no caso. Tá? Só mudou isso. Então, a quarter after, quinze. A quarter to, quarenta e cinco. It's one fifty, um e cinquenta, né? Or ten to two, faltam dez para as duas. It's one fifty five, or it's five to two. Um e cinquenta e cinco, ou cinco para as duas. Ok, gente? Nós temos aqui também, ó, meio-dia. A gente fala, it's noon, it's midday, it's twelve p.m. Tá? Qualquer um deles. Meia-noite. It's midnight, or it's twelve a.m. Então, é meia-noite, ou doze da manhã. Tá? E aqui, doze da tarde. Ok? Exercise. Vamos ver os exercícios, então. Write the times in both ways. Escreva as horas em ambas as formas. Ambas as maneiras. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, two thirty, né? Então, eu vou ter que escrever aqui, nas duas formas, gente. Então, vocês vão escrever aqui. Write the times in both ways. Mesma coisa. Escreva as horas em ambas formas. Como é que é? Quatro e quarenta e cinco. Como é que escreve aqui? As duas formas. Tá? Uma só não serve, não. Write the times in both ways. Escreva as horas em ambas as formas. Cinco e cinco. Os dois jeitos. Write the times in both ways. Escreva as horas em ambas as duas formas. Tá? Vocês vão colocar aqui três e quinze. Como é que fica os dois jeitos de escrever? Bem fácil. Tá, gente? É só substituir aquelas... Aquele one lá, né? Vamos ver aqui, então, sobre adverbs of frequency. Tem também lá no patch, né? Vou colocar agora a teoria melhor pra vocês, que lá tá bem mastigado. Como o próprio nome já diz, Os adverbs of frequency, adverbos de frequência, também chamados de frequency adverbs, indicam com que frequência determinada uma ação acontece. Geralmente são utilizados para responder perguntas que começam com How often? Com que frequência? Ou How many times? Quantas vezes? Observe a tabela abaixo. Reconheça os principais adverbos de frequência em inglês. Leia a tradução para aprender o que significam e confira exemplos. Então, tem aqui, ó. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, e assim por diante. Vocês têm uma lidinha aqui, né? Nisso tudo, pra gente não ficar perdendo muito tempo, né? E aqui tem os exemplos, a tradução dos exemplos também. Tá? Se vocês notarem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Generally, hardly, never, of. Se vocês notarem, o lugar dele é depois do sujeito. O lugar dele é depois do sujeito, quando eu uso um simple present, simple past, né? Quando eu vou utilizar um auxiliar, que seria o can, will, would, must, may, etc. Is, are, am, was, were, o verbo to be também, ele vem depois, aqui, por exemplo, estão vendo? Depois do verbo to be. Aqui não, ó. I visit... Não, mentira. She is frequently. Tá? Então, vem depois do verbo to be. Aqui, ele vem depois do sujeito, porque é simple present. Aqui, ele vem depois do sujeito, porque é simple present. Aqui, ele vem depois do to be. Tá bom? Então, o lugar dele, depois do to be, ou, quando tem verbo auxiliar, né? Ou, depois do sujeito, quando não é verbo auxiliar. Tá joia? Olha aqui, ó. Confira a imagem abaixo e veja a diferença entre os níveis de frequência indicados pelos adverbos abaixo. Né? Então, always é 100%, usually 80%, often 60%, sometimes 30%, never, nunca. Tá certo? Zero. Teste seu conhecimento e faça os exercícios abaixo. Então, vamos lá. Number one. Assinale a ou as sentenças na, nas, quais, qual, quais, o adverbio de frequência está corretamente posicionado. Então, pode ser que tenham mais de uma resposta. Eu já digo pra vocês que tem mais de uma resposta. Acabei de vocês. De acordo com a posição do adverbio aí, quais dessas aí estão corretas, tá? As que estiverem corretas, vocês vão marcar aqui assim, ó, tá? A que estiver correta. A que não estiver correta, vocês não marquem. Tá bom? Ita. Como um membro do cartão American Express, você aproveitará, né? Um relacionamento conosco que vai além do ordinário, além do comum, do normal. Você será tratado como um membro, não um número, e você receberá o respeito e reconhecimento raramente encontrados hoje. Vocês vão ter que pegar e fazer o seguinte, ó, essa palavra aqui, seldom, tá? Seldom, né? Vocês vão ter que ver qual dessas palavras aqui que é uma palavrinha que seria o sinônimo dela, que a gente poderia usar no lugar do seldom. Será que a gente poderia colocar o often no lugar do seldom, o usually, o always, o occasionally, or o rarely, entendeu? Vocês vão pegar e vão marcar aqui, tá? Só uma resposta. O sol nasce no oeste, né? Então, vocês vão ter que marcar só uma delas aqui se está correta, tá? Sometimes, often, always, never, or usually. Tá certo? Então, uma delas vocês vão colocar ali. Perfeito? Gente, alguns alunos vieram perguntar pra mim, professor, você recebeu a minha atividade? Não tá aparecendo pra mim o que você recebeu, que não sei o que e tal. Gente, o formulário funciona o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Quando vocês clicam aqui no enviar, se tiver alguma pendência, tá vendo aqui o asterisco aqui, ó? É porque é obrigatório fazer essas questões aqui, tá? Todas essas aqui são obrigatórias, tá bom? Então, ó, tá? Todos eles têm aqui um asterisco. Se você deixar de fazer um deles, ele vai acusar, ó, você não fez tal coisa. Você tem que voltar lá e fazer. Se não aconteceu isso, ele não falou nada, e no finalzinho apareceu assim, ó, uma mensagenzinha. Thank you. Obrigado, né? Thank you. Tá tudo certo. Foi enviado, chegou pra mim, tá tudo beleza, tudo correto. Tá certo? Então, pra quem não sabe isso, tá explicado agora. Então, ó, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. E a gente se vê, então, com as atividades complementares do próximo PET. Bye!